Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e, é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Os animais foram imperfeitos, compridos de rabo, tristes de cabeça. Pouco a pouco se foram compondo, fazendo-se paisagem, adquirindo pintas graça a vôo. O gato. Só o gato apareceu, completo e orgulhoso. Nasceu completamente terminado. Anda sozinho e sabe o que quer. O homem quer ser peixe e pássaro. A serpente quisera ter asas. O cachorro é um leão desorientado. O engenheiro quer ser poeta. A mosca estuda para Andorinha. O poeta trata de imitar a mosca. Mas o gato? O gato quer ser só gato. E todo gato é gato, do bigode ao rabo, do pressentimento ao rato vivo. Da noite até seus olhos de ouro. Não há unidade como ele. Não tem lua, nem a flor tal com textura. É uma só coisa. Como o sol ou topázio. E a elástica linha em seu contorno, firme e sutil, é como a linha da proa de um navio. Seus olhos amarelos deixaram uma só ranhura para jogar as moedas da noite. Ó pequeno imperador sem orbe, conquistador sem pátria, mínimo tigre de salão. Nupcial sultão do céu, das telhas eróticas. O vento do amor, na interpere reclamas quando passas e pousas. Quatro pés delicados no solo, cheirando. Desconfiando de todo o terrestre. Porque tudo é imundo para o imaculado pé do gato. Ó fera independente da casa, arrogante vestígio da noite, preguiçoso, ginástico e alheio. Profundíssimo gato, polícia secreta dos quartos, insígnia de um desaparecido veludo. Seguramente, não há enigma para sua maneira. Talvez não sejas mistério. Todo mundo sabe de ti e pertences ao habitante menos misterioso. Talvez todos o acreditem. Todos se acreditem em donos, proprietários, tios de gatos, companheiros, colegas, discípulos ou amigo do seu gato. Eu não. Eu não subscrevo. Eu não conheço ao gato. Tudo sei. A vida e seu arquipélago. O mar e a cidade incalculável. A botânica. O gineceu com seus extravios. O pôr e o menos da matemática. Os funis vulcânicos do mundo. A casca irreal do crocodilo. A bondade ignorada do bombeiro. O atavismo azul do sacerdote. Mas não posso decifrar um gato. Minha razão resvalou na sua indiferença. Seus olhos têm números de ouro. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sei ainda não. Você gostou? Então segui. Dá um like nesse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto